Oi gente, uma boa tarde pra vocês. Então, minha amiga do canal Diário de uma Vencedora, ela me desafiou a mostrar o que eu tenho na minha geladeira. Gente, no freezer eu não vou mostrar não, vou mostrar só aqui na parte da minha geladeira. Ela me desafiou a mostrar o que tem na minha geladeira, então vamos lá. É, aqui eu tenho ketchup, tenho ovo, tenho algum quinoa. Aqui eu tenho, meu esposo falou que é cor de pobre. É, geladeira de pobre é assim mesmo. Mostarda, tenho caldo de carne, tenho molho de alho, tenho restinho de granulado, aqui atrás tem um restinho de coco ralado, tem queijo ralado, olha. Aqui tem um restinho de cobertura de morango, aqui tem um restinho de requeijão, aqui, olha, tem extra tomate, vinagre, ali tem uns coisas do meu filho, leite fermentado, guaravita, molho de pimenta, ketchup. Ali embaixo tem água, tem soro. Ali dentro, ali tem uns legumezinhos um pouco dentro da minha gaveta ali, nem vou abrir pra mostrar vocês. Tem cebola e batata só. Ali tem a marmita do meu esposo, que ele já arrumou. Ali tem um pouquinho de coca-cola que sobrou do nosso almoço, massa de pastel, ovo. Aqui tem um molho que sobrou, que ontem eu fui no cachorro quente, ó, sobrou, botei aqui. Mais tarde, quem quiser comer com pão, ó, tem milho. Aqui tem açúcar, ali tem uma manteiga, uma margarina. Aqui tem uma sobrazinha de queijo e presunto, também que eu vou fazer pastel mais tarde. É... Ali tem outra margarina, aqui tem uma qualidade grande, olha, um restinho de mortadela. Aqui tem... É o restinho de polenta que eu fiz... Um restinho de polenta que tá aqui. Ali tem um... Boiabada. Aí aqui em cima tem um suco. Ali tem danone dos meus filhos, ali tem um pepino, coisa que eu vou fazer, salada, leite. E aqui tem a minha sobremesa de domingo, olha. Minha sobremesa é um pudim de maracujá. Pudim que não vai ao fogo, é um pudim de geladeira. Quem quiser, ó, tem receitinha aí no canal, tá? Vai na playlist das receitas e vai ver a receitinha aí. Então, gente, é isso que tem na minha geladeira, ó. Tá assim minha geladeira. No frizz eu não vou mostrar, não, gente. Vou mostrar só essa parte de dentro mesmo. Curte, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho e comenta aí, ajuda aí na divulgação do canal. Mandar um beijo aí pra minha amiga, Diário de uma Vencedora. Obrigada aí pelo desafio. Se você ainda não é inscrito no canal dela, vai lá, só escrever aí Diário de uma Vencedora. Vai lá no canal dela lá, que ela... Ela tá falando sobre a reeducação alimentar dela. Tem umas coisas legais lá no canal dela e vai ver o desafio que ela fez também da geladeira lá, ela mostrando a geladeira dela. Se inscreve lá no canal dela, dá uma força. E quem quiser fazer aí esse desafio, eu não vou desafiar ninguém não, mas quem quiser pode gravar aí. Quem tiver precisando de conteúdo pro canal, grava aí também. As amigas que senti vontade de mostrar, né, o que você tem na sua geladeira. Grava aí e divulga aí no seu canal também, tá? Beijinho pra todo mundo. Obrigada aí, todo mundo que tá se inscrevendo, pela força. E me ajuda aí a chegar aos 500 inscritos. Quando chegar aos 500 inscritos, vai ter live no canal, hein? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.